Boa noite a todos os telespectadores que estão acompanhando neste momento aqui através dos vossos postos televisores, também através das plataformas digitais. Estamos aqui no Capolo, no Salão de Beleza, que podemos chamar assim, uma clínica de beleza da nossa irmã, da nossa caríssima irmã realmente, Xuxa Lumière, que hoje foi realmente a inauguração deste Salão, que deu-se uma abertura para poder começar realmente as atividades. Aqui quem fala é o vosso humilde trabalhador, Boa Ventura Bernardo Xinga, e lá atrás das câmaras também temos o engenheiro Bravo. Mais uma vez, Angola Última Hora agradeço imensamente pela participação de todos aqueles que estiveram cá presentes e todos aqueles que estão acompanhando a partir das vossas casas. Muito obrigado a todos. Vamos pedir na equipa técnica para poder mandar realmente as imagens, conforme aconteceu o dia de hoje, aqui o ambiente com todo mundo, aqui realmente desta forma que estamos a escorregar no final do nosso programa. Muito obrigado mais uma vez. Angola Última Hora, Luanda, capital de Angola. Obrigado. Angola Última Hora, Luanda, capital de Angola, 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 capital de Angola A CIDADE NO BRASIL 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 E DEPOUS DEMOS MAIS UMA SEQUENCIA MUITO OBRIGADO Boa noite senhor Boa vida Muito boa noite Sim estamos aqui Estamos a constatar Que hoje é a abertura Mesmo a inauguração De uma De um salão de beleza Que podemos chamar Uma clínica de beleza De Xuxa Limé O que que você tem Como palavra mesmo Acrescentar Se não uma palavra mesmo De encorajamento Pelo exato Pela iniciativa Que ela teve Hoje em dia também Ela pode dar Emprego A aquelas pessoas Que estão se sentindo Mesmo desempregado Queremos a tua contribuição Em termos mesmo linguística Acerca desta ideia Primeira coisa Estou indo agradecer ao Deus Que deu ainda A oportunidade Para não estar aqui E a segunda coisa Gostei muito Nessa iniciativa Da Xuxa Que ele fez Não é fácil Ver uma salão Muito bonita Que nós temos a ver aqui Dentro da cidade de Luanda E no município Do Guilherme Maquillage Eu estou a ver que Para mim É o único salão Que eu vi que não Inauguraram Nesse município Do Guilherme Maquillage Havia muitos salões De beleza Aqui no município Do Guilherme Maquillage Mas esse é mais diferente Eu sou muito A coragem com ele Porque isso aqui Vai se importar Mais de muitos funcionários E isso vai ajudar Mais do povo angolano Para ter mais emprego Nesse salão de beleza Agradecemos E daí O Xuxa Lumière Azu como conception Neste momento aqui Apesa impregue Também nos povos angolans E como éste que O Xuxa Concei-voa realmente Conception O IMS Nesse Eu também Veja o que Apesaral O que é que Apesaral 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 O que é que Apesaral Que A gente tem uma iniciativa boa, a gente tem uma produção, a gente tem um mundo de business no salão, então a partir do salão hoje, a gente tem um projeto de nossa sala, a gente tem um projeto de nossa sala, então a gente tem um projeto de nossa sala e E a missão é que a gente vai fazer o nosso projeto no nosso ano. Nós vamos fazer isso. Em todos os casos, felicita-se. Muito obrigado, Sr. Carlos, pela sua participação. Então, Carlos, colega, muito obrigado pela sua participação. Posso constatar realmente a sua presença aqui hoje neste Salão de Beleza, que podemos chamar uma clínica de beleza, da nossa colega também, que é a Xuxa Lumière. O que você tem a dizer por essa ideia muito boa que ela tem, que realmente realizou, para poder ajudar também certas pessoas em termos mesmo de emprego? Sim, sua mente tem muita alegria. Também a sua língua está muito dura, mas... Não, não, está bom, está bom. Porque aqui em Angola, eu costumo fazer entrevistas em engala, franceses ou portugueses também. Eu gostei muito. Nesse momento, essa sala de beleza, essa clínica de beleza, eu gostei muito dessa iniciativa do Xuxa Lumière. Eu posso falar porque muito, muito, a pessoa que vai seguir esse programa vai, 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 anda a falar muito do que é o Lingala. Eu quero falar, o senhor está à vontade. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não do Salão de Beleza, da nossa colega Xuxa Lumière. O que o líder tem mesmo a dizer pela essa iniciativa muito boa que ela teve para poder ajudar também o povo angolano em termos mesmo de emprego? O que o líder tem a dizer? Obrigado, muito obrigado. Eu quero falar na língua. Não, está à vontade, líder. Só para me escutar bem. Eu quero falar na língua. Eu quero falar na língua Xuxa Lumière. Eu sou uma jornalista que eu sou a Marca, que eu sou a Marca, que eu sou a Marca. Então, eu sou o Conselho Rebelo de Beleza, que eu sou a representado por Xuxa Lumière. Eu sou a surpreendido que ele saiu o Salão de Coiffure, que ele se engajou muito, e que ele se engajou muito, e que ele se engajou muito, e que ele se engajou muito em serviço. Eu sou a surpreendido que ele se engajou muito, e que ele se engajou muito e que ele se engajou muito. Eu sou o Salão de Coiffure, que ele se engajou muito, e que ele se engajou muito. mas que eles são melhores para o mundo. Então, vamos lá. Muito obrigado, líderes. Aqui você tem a participação. Nosso caríssimo líder hoje aqui no Salão de Beleza que podemos chamar uma clínica de Beleza da Xuxa Lumière. Muito obrigado. Boa noite, mamãe Tkade. Boa noite, papá. É muito divertido. Nós recebemos aqui no Salão da Xuxa Lumière, na jornada inaugurada, uma corte na bar, e tudo. A participação de nossos filhos como ideias, apreciação, a concepção, como o que você tem. Para ajudar os povos angolais, em termos de emprego, como você pode dizer. Então, vamos lá. Boa noite, gente. Ok, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Tem poucação, você tem a participação. Vamos lá. Tem gente que tem a participação. Tem a participação. Tem gente que tem a participação. Tem gente que tem 3, 4, 5... A gente trabalha com a empresa, então a felicidade Xuxa Lumière, Lelo, a sali a empresa ou a como peça batumisala. En tout caso, eu quero felicitar, então felicidade Xuxa Lumière, por quem tem que fazer isso, a iniciativa Oyo Zui. Então, eu quero felicitar, porque é bem que você tem que fazer isso, então eu quero felicitar, então eu vou fazer isso aqui. Então, eu quero felicitar, então Xuxa Lumière, felicitação, com deschapeu, em tout caso, é bom, não se pode livrar a mão. Ok, muito obrigado, aquilo foi a participação da mamãe Tkadi Kadima, aqui no Salão de Beleza da Xuxa Lumière. Obrigado a todos que acompanham realmente este dia de hoje. Acabamos de acompanhar os comentários, muito obrigado a todas aquelas pessoas que deram as suas participações. A vida realmente é assim, quando uma coisa foi feita e é na boa, temos que dar os nossos encorajamentos, para poder realmente, dando a força e a coragem na pessoa e para poder ir sempre em frente. Agora, última hora, mais uma vez, queremos lançar realmente um apelo a todos aqueles que têm também as suas atividades, tudo que tiver realmente, você precisa de uma publicidade, você precisa realmente de uma promoção, em termos mesmo de realização. A Angola Última Hora está cá, muito disponível, e queremos falar a toda Angola, que o nosso trabalho não está somente particularizado, para uma só pessoa, conforme hoje estamos aqui no Salão de Beleza da Xuxa Lumière, e conforme podemos estar amanhã também na tua casa, no seu estabelecimento, no seu trabalho, nas suas atividades, cabe você nos contactar, tem o nosso número de contato que está rodeando lá, debaixo dos nossos rodapés, que podes contactar, a partir dali, será realmente atendido. Angola Última Hora, a partir da cidade de Luanda, capital de Angola, agradeço mais uma vez, muito obrigado a todos que acompanharam realmente este programa, e queremos dizer que estamos aqui convosco, e voltaremos numa outra temporada, com mais novidades ainda. Muito obrigado.